Cefalosporina, cefalexina, ela apresenta um grupo de antipro... mais prescrito no mundo, tá? É o antimicrobiano mais prescrito no mundo, apresentando grande importância clínica. Nos hospitais brasileiros são utilizados em cerca de 70% das infecções, são consideradas eficazes para cefcemias de causa desconhecida. É ótimo, você não sabe o que está acontecendo, você taca a cefalexina, que resolve. Basicamente é isso, né? Indicado é um dos pacientes imunodeprimidos, sendo recomendado para todas as faixas etárias. Suas aulas me ajudam muito, sou recém-formada e tenho muitas dúvidas. Que bom, Dani, fico feliz que esteja te ajudando. Espero que essa aula aqui seja bem bacana, te dê novos horizontes em relação às medicações que a gente usa. Espectro idêntico da angucilina também é beta-lactâmico, ou seja, ela também tem ação na parede celular da bactéria. Até aí tudo bem, né? Mecanismo similar, atua contra gram-pós, né? Ou exceto streptococcus. Então assim, gente, é um antibiótico muito eficaz, principalmente para as bactérias que atuam na nossa boca. Principal uso, cirurgias complexas, doses de ataque. Você pode usar na administração de medicamentos, sintomas de infecção forte. Quando a paciente apresenta um fleimão, um abscesso, né? É interessante passar a ceflexina. Então, para quem tem gastrite com pequenas úlceras, tem que extrair os cisos. Qual antibiótico tomar? Calma o coração que eu já vou te falar. Tá? Existe, você pode passar, por exemplo, azitromicina, que é um comprimido só por dia, ou um besetacil. Ai, eu não gosto de besetacil, eu tenho, eu tenho, agora tem gente que fala que tem alergia a besetacil, mas na verdade tem medo. Tem medo da danada. Então assim, aí tem que ver se o paciente tiver alergia, você pode passar tranquilamente a azitromicina. Porque a azitromicina, o paciente vai tomar um comprimido por três dias, cinco dias. Tem uma dose de ataque que é um comprimido só por dia, uma hora antes da cirurgia. E ele vai atacar bem menos o estômago do que os outros medicamentos. Não deve usar pra quem tem alergia a penicilina, a cefalosporina. E aí tá a receita, como que você deve passar, né? O Q-Flex, que é a cefalexina, 500mg, tomar um comprimido de 12 em 12 horas por sete dias. A dose de ataque são 2 gramas, uma hora antes da cirurgia. Metronidazol. Metronidazol tornou-se uma droga de escolha para uma variedade de infecções. E por protozoários, tá? Esse antibiótico não foi adequadamente avaliado pelo uso geral da odontologia. Embora tenha aplicação nos tratamentos das periodontias. Olha só que interessante. Um medicamento que você pode usar em problemas periodontais. Metronidazol pode ser utilizado e associado a outros antibióticos. Tá? Sendo uma maior eficácia em relação a bactérias anaeróbicas. Então, por que ele é tão eficaz na parte periodontal? Justamente pelo fato de agir nas bactérias anaeróbicas. Lembra lá do PUM, GUM, né? Que são aquelas... A ulceração oftalosa recorrente, que são aquelas secreções com cheiro fétido, que é justamente o tecido necrosado. As bactérias, elas são normalmente anaeróbicas. Então, ela tem uma ação interessante nas periodontias. O efeito adverso mais comum consiste em... Não, os efeitos adverso básicos, né? Náusea, vômito, anorexia, língua saborosa, estomatite, neurotropenia, desaparece com a interrupção do uso do fármaco. Ou seja, você pode ter uma série de problemas complicados, né? Você toma um medicamento para melhorar uma infecção e tem vômito. Complicado, mas, gente, a gente tem que aprender que em todas as medicações você ganha um benefício e alguma coisa o seu organismo vai ter que pagar. É sempre assim. Você sempre paga o preço. O preço pode não vir agora, mas ele vai ser cobrado uma hora. Eu conheço alguns pacientes que, por causa de dor de dente, faziam uso crônico de analgésicos e hoje fazem modiadas. Então, o preço uma hora vem. A conta uma hora fecha. Por isso que a gente tem que usar as medicações com responsabilidade. Sua interação com álcool é tão severa, olha só, que seu uso é proibido. Então, não pode usar metronidazol com álcool. De maneira nenhuma. Você está tomando metronidazol. A prudência é recomendada contra a indicação da droga nas primeiras 12 semanas de estacionais. E quando se pode usar as drogas mais seguras, que são igualmente eficazes. Ela tem uma alta interação com álcool e não deve ser usada. Então, seu paciente, por exemplo, é alcoólatra. Tem gente que fala que não é alcoólatra. Só que toma uma dose todo dia. Isso pra mim, se a pessoa não tomar, não fica bem. Então, pra mim, isso é alcoólatra. Então, nessa situação, esse paciente, você não pode passar uma medicação dessa porque ele pode passar mal. Pode dar problema sério. A moxilina com metronidazol, né? Para preimplantites, periodontites agressivas. A moxilina com metronidazol é a moxilina 500mg. É a mesma prescrição da moxilina normal. De 8 a 8 horas por 7 dias. Tá bom? Clindamicina. Antibiótico alternativo para alérgicos à penicilina. Então, ela perguntou em alergia à penicilina. Raramente utilizada devido a menor eficácia como agente antimicrobiano. E a sua melhor absorção é bioral. Na maioria das vezes, é recomendada como antibiótico alternativo, tá? Depois da moxilina. Ela é um antibiótico que tem uma ação bactericida e bacteriostática. Ela tem as duas, tá? De acordo com a sensibilidade e a concentração. Depende muito da bactéria. Algumas é uma coisa, a outras é outra. Possui amplo espectro, ou seja, é aquela coisa, né? Quando você atinge muitas cepas, a sua eficácia não é tão efetiva. É interessante na vida você ser especializado. Em tudo, né? Você acha que uma pessoa que é clínico geral, ela vai fazer um canal do mesmo jeito que o especialista? Olha, uma pessoa pode até fazer bem o canal. Ela pode fazer um canal com bastante capricho. Com bastante zelo. Mas não é igual ao especialista. O especialista, ele só faz aquilo e ele só estudou aquilo e ele especializou-se naquilo. É outra forma de ver a coisa. Talvez seja por isso que a eficácia dela não é tão interessante. O efeito adverso desse antibiótico consiste principalmente no distúrbio gastrointestinal. Pode manifestar de forma de diarreia grave e colite pseudomenobranosa. Eu já tive um paciente que teve uma diarreia feia por tomar clindamicina. Como que ela funciona? Mas ela é uma alternativa pra quando o paciente tem alergia. Não é o que eu costumo usar. Eu prefiro usar os macrolídeos. Eu costumo usar azitromicina. Clindamicina. Aí você tem lá o dalacin, né? 300 miligramas. Tomar um comprimido de 8 a 8 horas por 7 dias. A dose de ataque dele também é 2 gramas 1 hora de cirurgia. 1 hora... 1 hora... 1 hora da cirurgia. Então você tem que dar pelo menos aí 2 gramas dessa medicação 1 hora antes da cirurgia. Ok? E...